Tipo de pessoas no Fashion Famous Ai, mitona Ai, começou a partida, mas eu nem sei que roupa que eu vou usar Pera, eu acho que eu vou copiar o dessa menina aqui Roupa azul, rosto de coelho Ok, eu vou copiar o dela porque eu não sei o que eu vou usar Então eu vou fazer igual o dela Acho que ela não vai se importar, né? Então eu vou fazer igual Tá, deixa eu colocar o mesmo cabelo que o dela É esse aqui E agora eu vou botar o rosto igual o dela Porque eu gostei do dela E eu não sei criar, então eu vou copiar dela Porque eu gosto de copiar todo mundo Porque eu sempre venço quando eu copio todo mundo Deixa eu ver esse rostinho aqui que ela usou E agora, cadê ela? Ela mudou a cor do cabelo? Onde é que ela tá? É aquela ali, será? Ok, eu vou colocar também Aqui eu vou colocar a orelha igual a dela Porque eu quero ser igual a ela Pronto, tô linda Tomara que eu ganhe dela Porque a dela tava muito bonita Então eu resolvi copiar A da zoeira Esse tema é... Sim, esse é o meu rosto O que eu posso fazer? O meu rosto é mais feio que um jacaré Pera, eu tive uma ideia maravilhosa Eu vou colocar um rosto Que represente eu E eu vou fazer bem zoado Eu acho que essa sou eu aqui quando eu acordo É, eu tenho essa cara aqui mesmo Perfeito, perfeito, perfeito O que que eu posso botar de roupa? Já que eu vou fazer bem zoeira mesmo Porque tem que ficar engraçado Hum, o que que será que um monstro como eu usaria? Ai, eu não faço ideia Tem tanta opção de roupa Hum, eu acho que eu vou colocar uma coisa dessas assim mesmo É, isso aqui tá bom E agora eu vou colocar um cabelo Um cabelo maravilhoso Colocar esse aqui E eu vou colocar um... Alguma coisa assim, um cabelo espantado Nossa, tô maravilhosa Vou arrasar desse jeito Quem que precisa fazer aqui esse tema bobinho ali? Esse, eu posso fazer isso aqui? Hum, eu acho que eu não vou botar nenhum acessório Não E eu vou botar esse corpo Sumiu! Ai, agora eu tô sem corpo Meu Deus Ok, carregou E eu acho que eu vou pintar meu corpo de verde Não Azul Azul também não Não, eu vou deixar da mesma cor que tava Porque tá perfeito Ou eu coloco esse marombado aqui Gostei, gostei Eu vou pintar só o meu cabelo aqui pra finalizar Hum, vou pintar dessa cor aqui De arco-íris Perfeito Tô um arraso Aqui, ó Tô um arraso Posso ir pra... Pra desfilar nas passarelas do mundo inteiro A indecisa Ok, o tema é celebridade famosa Eu não sei muito bem o que eu vou fazer Na verdade eu vou colocar uma roupa super chique Assim, parecendo uma celebridade E vou fazer Ai, mas essa aqui é tão bonita Ai, mas esse é bonito Esse aqui também é bonito Ai, meu Deus Eu tô muito indecisa Ai, mas esse aqui tá bem cantora Pera, pera Deixa eu ver se tem mais Ai, mas esse aqui tá tão lindo E esse aqui... Ai, meu Deus Esse aqui é muito perfeito Olha esse Ai, meu Deus Esse aqui é perfeito Bom, eu vou ficar com esse aqui Eu só vou colocar um cabelo agora Na verdade eu vou colocar um rosto antes Um rosto bem bonito assim de maquiagem Ai, esse é bonito Mas esse também é E esse... Esse aqui também Esse aqui também Ai, esse aqui é fofo Ai, esse aqui também é bonito Ai, eu sou muito indecisa Por mim eu colocava todos os rostos juntos Ai, esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Eu quero ver esse aqui Ai, esse aqui é perfeito Mas esse também é perfeito Mas esse aqui é mais perfeito ainda Ok, eu vou ficar com esse aqui mesmo Senão eu vou passar um dia inteiro ali Cabelo agora Qual que eu vou escolher? Eu vou ficar rodando isso aqui Até eu achar um cabelo que me sirva Esse aqui E parece que tem alguém me copiando Ai, eu vou ter que colocar outro cabelo então Ai, mas são todos bonitos Vou colocar esse Pronto E a cor... Agora eu vou ver a cor Ah, loiro Ah, escuro Rosa Roxo Ai, meu Deus Eu não faço ideia A fofa Esse tema parece ser tão legal Desfile de asas Ai, eu quero fazer uma coisa super fofa Uma coisa super fada Porque eu amo fadas Eu amo essas coisas Mas eu sou... Eu não sei É tanta coisa fofinha que... Olha esse Que fofo Eu quero uma roupa super kawaii Porque eu amo coisas kawaiis Esse rosinha aqui é fofo Eu acho que eu vou ficar com esse rosinha Ou esse aqui Ai, não Esse aqui é muito kawaii Eu vou ficar com esse Vou colocar um rostinho kawaii Ai, eu vou ver esses rostinhos kawaii É muito fofo É muito fofo Esse aqui, perfeito E agora eu vou colocar um cabelo Um cabelo kawaii Um cabelo kawaii Hum... Ai, é tanto cabelo fofo, bonito Eu vou colocar esse aqui mesmo Gostei desse E a cor... Eu quero rosa Ou arco-íris Não, eu vou colocar rosa mesmo Aqui um rosa bem fraquinho E eu vou colocar uma asa Cor de rosa também Pra combinar com o meu look Aqui Ai, eu tô muito fofa Amei E tem algum acessório fofo? Ai, eu sei onde é que pode ter acessório fofo Lá naquele lugar E eu vou colocar lá Porque eu amo coisa fofa Amo coisa kawaii Ali, perfeito, perfeito Eu vou colocar esse coisinho aqui Ai, eu tô muito fofa Amei Agora é só ir pras votações Uhul A fora do tema Que tema é esse? Ai, quer saber? Eu não sei que tema é esse não Eu vou fazer qualquer coisa aqui Hum... Deixa eu ver Eu já sei Eu acho que eu vou fazer uma sereia Isso aí Eu vou fazer uma sereia Porque esse tema Não tem nada a ver Vou fazer uma sereia Ué, uma sereia muito mais bonita Que esse tema aí Que eu não sei o que é Com certeza eu vou ganhar de qualquer jeito Porque eu vou estar muito maravilhosa Vou colocar esse cabelão de sereia aqui Vou colocar o cabelo azul E um rosto bem... Esse aqui, perfeito De sereia E tem algum acessório de sereia? Eu vou ver se tem algum acessório de sereia Nossa, com certeza eu vou ganhar com essa roupa Nossa, eu vou ganhar muito com essa roupa Não importa se tá fora do tema ou não Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Hum... Eu acho que eu vou colocar essas florzinhas aqui Ah, perfeito Eu vou colocar mais essas aqui Ah, não cabe Mas tô linda, tô maravilhosa Ai, amei, amei, amei essa sereia Na próxima partida eu acho que eu vou fazer Algum animal Eu não sei Eu tô pensando ainda A exibida Ai, o tema é foto divertida Hum... Ai, eu vou fazer um look super maravilhoso Bombada de blogueirinha Afinal, eu sou uma Hashtag dois beijos Hum... Ai, eu sou muito boa nesse jogo Com certeza eu vou ganhar usando essa roupa aqui Hum... Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar Eu não vou colocar vestido, não Ai, eu tô linda assim Eu vou colocar esse negocinho aqui Porque tá na moda Essa... Essa... Esse casaco na cintura Deixa eu ver que penteado Um penteado maravilhoso Pra mim... Hum... Não sei Acho que esse aqui pro lado Não, tá muito simples Tá muito simples pra mim Hum... Aqui, pronto Esse aqui Bem blogueirinha, né meninas? Bem blogueirinha Eu acho que eu vou botar esse cabelo aqui Não, eu vou colocar um ruivo Pra combinar com minha... Com meu casaco Nossa, eu sou muito boa esse jogo Eu vou ganhar com certeza Se alguém ganhar de mim É porque tá usando hack Hum... Aqui uma make Uma make maravilhosa Deixa eu ver uma make Essa make aqui tá perfeita Eu vou colocar um óculos desses aqui, né? Porque afinal eu sou uma influencer Amei Amei, 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 amei Tô perfeita, tô maravilhosa Acho que agora eu vou desfilar nas pistarelas Porque eu vou ganhar com certeza Porque eu sou a melhor desse jogo E é isso, sociedade Atrasada Ai meu Deus Vai acabar o tempo Eu não vou ter tempo de fazer o tema Ai meu Deus Corre, 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 corre Ai vou colocar qualquer roupa Qualquer roupa Corre, corre Ai meu Deus Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Ai meu Deus Coloca aqui Coloca um rosto Ai meu Deus Vai acabar o tempo Que rosto eu coloco Vou colocar esse aqui mesmo Ai meu Deus Pinto cabelo Pinto cabelo Pinto cabelo Ai meu Deus Corre, corre, corre Aqui Vou colocar um acessório Corre Ai meu Deus Aqui Pronto Estou fofa Ai o que mais que eu boto Vou colocar uma asa Corre, corre Ai meu Deus do céu Cheguei atrasada Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Tô pronta Nossa Nos últimos 10 segundos Eu tô pronta Nossa Eu sou muito boa Ai meu Deus Nossa Eu consegui ainda Terminar essa partida Meu Deus Eu sou o Fresh E pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe o seu like Fantástico Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Comenta aí Que tipo de pessoas Vocês são No Fashion Famous Deixe muito like Compartilha pra todo mundo Me siga no meu Instagram Arroba Natacha Pando Oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau